O termo remissão na medicina serve para poder nomear o período em que uma doença crônica apresenta uma redução acentuada no seu grau de evolução com evidentes sinais de inatividade. Entretanto, por se tratar de uma doença crônica, não é possível desconsiderar o risco de recidiva quando acontece o retorno. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Já agradeço se você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e também participar de todas as redes sociais aí onde eu estou interagindo, que é no grupo e página no Facebook, Instagram, Twitter e a gente também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. É só clicar aqui embaixo e clicar nos ícones aí, nos links que você vai ter acesso, tá bom? Bom, gente, cada doença aí tem um tempo determinado de ausência de sinais detectáveis em exames clínicos, laboratoriais e também de imagem para identificação dessa fase de remissão. Os médicos e reumatologistas, eles utilizam métricas estabelecidas por diretrizes nacionais e internacionais com auxílio aí para poder identificar essa intensidade da atividade inflamatória da doença em determinado momento. Então, a atividade da enfermidade, ela pode ser classificada como alta, moderada, baixa e em remissão. Alcançar a remissão é o objetivo principal das pessoas portadoras de doenças reumatológicas por apresentarem uma diminuição nos sintomas, atenuação do tratamento médico e, consequentemente, melhora a qualidade de vida. Mas como alcançar essa remissão? Bom, não há de fato aí uma receita sobre como alcançar a remissão das doenças reumatológicas. Porém, as pesquisas apontam itens importantes que impactam o sucesso do tratamento, como o diagnóstico precoce e o tratamento correto e direcionado. Bom, primeiro desde a seguir um tratamento corretamente. Os medicamentos fazem parte da rotina da pessoa com doenças reumatológicas e, dependendo do quadro e do estágio, é necessária a combinação de imunossupressor e anti-inflamatório, analgésicos e antidepressivos. Muitas pessoas, por não perceberem melhoria no quadro dentro do tempo que elas querem, se esquecem de tomar os medicamentos, diminuem as doses sem orientação do médico ou abandonam completamente a medicação, comprometendo a saúde, o tratamento e a evolução da doença. O sucesso do tratamento também depende muito da disciplina em seguir as orientações médicas, além dos medicamentos, como mudança da dieta, estilo de vida e também prática de exercícios físicos. O acompanhamento médico contínuo é importante. Pacientes estabeleceram uma relação de confiança e respeito entre si. As dúvidas, queixas e expectativa em relação ao tratamento devem ser relatadas e esclarecidas com o seu médico. Uma das características das doenças reumatológicas autoimune, como o lúpus e a artrite reumatoide, é o comprometimento de outros órgãos e tecidos do corpo, como os nossos rins, pulmões e o coração. O ideal é a inclusão de especialistas como endocrinologista e cardiologista e, eventualmente, nutricionista na equipe para acompanhar o tratamento em si. As práticas interativas e complementares. A importância da adoção de recursos terapêuticos alternativos para o tratamento, especialmente das doenças que provocam dores contínuas, ganhou mais adepto nas comunidades médicas e científicas. A espiritualidade e relação da pessoa com a fé é considerada um estado emocional capaz de aumentar o bem-estar e o conforto psicológico, complementando assim o tratamento positivamente. Utilizar o yoga, a meditação, a musicoterapia também são exemplos de terapias alternativas. Um estilo de vida também saudável. A prática de atividades físicas moderadas é importante para a melhoria da qualidade de vida. O sedentarismo acaba agravando o quadro das doenças reumáticas. O programa de atividade desenvolvido, conforme as necessidades de cada um, proporciona um fortalecimento muscular e cardiovascular também. O sono de qualidade e a adoção de uma dieta equilibrada vai contribuir bastante para a diminuição da fadiga e a redução das inflamações articulares também. Espero muito que esse vídeo tenha tirado a sua dúvida. Comente aqui embaixo se você já teve a sua remissão, como que está sendo. Espero que continue com a sua remissão. Eu já tive um bom tempo. Se Deus quiser, logo, logo eu vou para uma segunda remissão. Espero que todos também tenham a sua remissão. Lembrando que é sempre importante fazer tudo o que eu falei aqui, para que você consiga. Porque não adianta você achar que o seu medicamento não está adiantando. Você acabou de tomar. Tem muitas pessoas que demoram 3, 4, até 6 meses para que comece os medicamentos a fazer um efeito positivo, vamos dizer assim, em relação à doença. Então, procure ter paciência. Eu sei que não é fácil a gente estar com dor, está tomando medicamento, é efeito colateral, é muita coisa envolvida. Mas vamos acreditar, vamos acreditar que tudo dá certo, porque dá. Tá bom? Pensamento positivo, como eu falei, a fé ajuda muito. A fé ajuda muito. A gente se sentir bem, a gente se sentir positivo, vai atrair coisas positivas. Procurar ter uma alimentação balanceada. Procurar, lógico, não deixar de comer o que você gosta, mas de uma maneira moderada, né? Na verdade? Procurar o máximo, tentar dormir o máximo que puder. Não é fácil, gente. Dormir quando a gente está com dor, quando a gente está com mal-estar. Eu sei disso, porque eu passei por isso e ainda passo. Mas vamos procurar aproveitar, né? Vamos procurar aproveitar, porque aí melhora a sua qualidade de vida, o bem-estar. E outra coisa importante também, gente. Não deixar de tomar os seus medicamentos, sempre conversar com o seu médico, tirar as suas dúvidas. Relatar o que está acontecendo com você, porque cada um conhece o seu corpo, cada um conhece a reação que os medicamentos vão fazer. Então é importante um diálogo sincero com o seu médico. Tá bom? Um beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Então até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. O termo...